Música Tá ficando maravilhoso, tá bom. Tá bom demais. Pra quem já chegou aqui que não tinha nem varador. Tá ótimo, melhor do que isso não pode ser, porque tá bom demais. Todo mundo tá gostando, graças a Deus. Depoimentos como esses demonstram a satisfação de quem está sendo bem assistido pela Prefeitura de Rio Branco e contrastam com os roncos das máquinas da Empresa Municipal de Urbanização que não param de trabalhar, mesmo no período de inverno amazônico. Na rua Rádio Farol, na Sobral, o serviço de tapa-buraco está sendo realizado por toda a extensão. Depois disso, virá o recapiamento asfáltico, como explica o encarregado de obra Sidney Azevedo. O que a gente tá fazendo, primeiramente, um tapa-buraco. Aí vai vir um revestimento de 4 centímetros em cima da pista, nela total. Já no bairro Estação Experimental, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cuidados com a Cidade, está fazendo a limpeza do córrego para assentar manilhas. Valadares Ibamar, morador do bairro há 30 anos, observa o serviço e diz que trabalho como esse já não se via por aqui há mais de 10 anos. E conclui que agora o serviço vai ficar de qualidade. Aqui era um lugar que alagava e trazia muita sujeira de lá de cima. E aí, quando chovia, a água entrava para dentro da casa. Agora vai ser concluído. Depois de muitos anos, que agora vai ser concluído. Tchau.